Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Olá a todos, meu nome é Daniele. Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é David Skaquete. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre um assunto sensacional. Vamos falar sobre alta tecnologia aqui no Florest Cast. A gente vai bater um papo sobre a rastreabilidade da madeira por DNA. Será que dá realmente para saber a origem da madeira pelo DNA? Isso é viável? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, antes de a gente começar esse papo, eu queria lembrar vocês que o Florest Cast está disponível em áudio em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, etc. Enfim, todos os lugares que vocês já estão acostumados a ouvir podcast. E agora também em formato de vídeo no YouTube. Então sim, vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube. Já peço que vocês vão lá no YouTube, cliquem lá para se inscrever. Também já aproveita para dar o like, ativar o sininho de notificação, que sempre que a gente postar um vídeo novo, vocês vão receber em primeira mão para vocês não custar nada, porque a gente faz um diferencial gigantesco. E se você quiser contribuir ainda mais para o Florest Cast, se você gosta desse projeto que a gente faz aqui, você pode mandar um pix para o Florestal Brasil, olha só. Sim, a gente é um site colaborativo, como vocês sabem, então a gente não tem fim lucrativo, não tem ninguém patrocinando o Florestal Brasil. E a contribuição de vocês ajuda muito para que a gente continue produzindo o nosso conteúdo aqui no Florestal Brasil e o Florest Cast. Então vocês podem mandar lá para o nosso chapéuzinho de colaborações, que é o nosso pix, que é chapéu.florestalbrasil.com, vai estar escrito aí na tela. E também se você quiser acessar aí na descrição do vídeo, está aí como você fazer para colaborar com o Florestal Brasil, beleza? É só dar uma olhadinha aí, qualquer valor já ajuda bastante a gente aqui. Bom, então eu estou aqui com a Daniele e o David, que são da Genoma A, não é isso, pessoal? A empresa que vocês representam, que trabalha justamente com rastreabilidade de madeira através do DNA. Eu achei muito interessante esse projeto quando eu ia falar nessa empresa, porque é um negócio muito diferente, a gente está acostumado já com uma certa rastreabilidade da madeira através da cadeia de custódia, um negócio que é amplamente falado aí no Brasil, né? Através do sistema DOF, do CISFLORA, que faz a rastreabilidade da madeira através de documentos. Mas existe hoje uma discussão muito grande em cima disso, né? De se esse sistema realmente ele é confiável, né? O Sinaflor também, né? A nível federal. Então muita gente discute isso, se realmente esse sistema é confiável. E aí eu queria saber de vocês, primeiramente, antes de entrar nesse papo, é de como surgiu essa ideia de rastrear a madeira especificamente através de DNA. Essa ideia, a gente trabalha no setor florestal já há quase 20 anos, e a gente sempre lidou com o comando e controle, como você bem citou, e com a cadeia de custódia. Então, como defensores e guardiões desse tema, mesmo porque sem a cadeia de custódia eu não sei de onde veio, eu não posso ter nem um valor adicionado a isso, então ele por si só é um valor adicionado, né? É uma diferenciação. Por vezes, né? Não que não seja suficiente o comando e controle, mas algo mais, por vezes, precisa ser colocado à cadeia de valor, aos compradores, né? E a outras partes interessadas que se interessam em saber disso, né? Especialmente o comprador. E aí, essa rastreabilidade por dados, que no fim das contas são dados coletados ao longo da cadeia, ela apresentava algumas... a gente percebeu muitas fragilidades. Isso foi tentando... a gente tentou amarrar isso em vários pontos que pudesse dar mais robustez para esses dados. E aí, chegou num ponto que falou assim, mas e se... Mas e se... só se for DNA, né? Se alguém duvidar mesmo assim, só se for DNA. Mas como assim? É usar a técnica, né? Que todo mundo faz para o teste de paternidade, DNA humano mesmo, mas para eu identificar e individualizar uma espécie. Uma árvore, melhor dizendo. Então, aquele indivíduo, uma vez coletado, né? Lá na mata, ele vai estar associado a esse banco de dados, esse código genético, essa rastreabilidade genética, que pode ser comprovada ao longo da cadeia. De repente, lá no porto, ou qualquer que seja o destino que essa madeira, até mesmo processada, ela chega, se alguém quiser comprovar esses dados que estão associados a ela, é possível fazer isso aí. Então, a gente resolveu empreender e investir nesse sentido para, em prol do floresta em pé, para dar a possibilidade de quem quer, de fato, saber, sem sombra de dúvidas, a origem da madeira, agora é possível. Legal. Então, realmente, vocês conseguem identificar cada indivíduo num projeto de manejo, numa área de floresta, onde é explorado, ele fica individualizado. Então, porque assim, a rastreabilidade tradicional que a gente conhece, basicamente você tem uma árvore, que durante o inventário ela é identificada, ela é numerada, sequenciada, então cada árvore vai ter um número. Depois que aquela árvore é cortada, aquela é derrubada, cada seção de tora aqui daquela árvore vai receber também este mesmo número, que vai ficar lá, por exemplo, no toco da árvore lá no mato, né? Então, essa seria a rastreabilidade tradicional que a gente tem hoje aqui, e que é essa que muitas vezes é questionada, né? A pessoa diz, tá, mas e se eu apagar o número e colocar em outra árvore, como é que eu vou saber que realmente o número que está nessa tora é daquela mesmo toco que está lá no mato? Então, o DNA, ele vai então, fecha totalmente, né, essa questão, fica fora de possibilidades de erro ou mesmo um erro intencional, né? Fraudes, né? É, eu não queria falar fraude, é isso mesmo, né? É verdade. Rompe isso aí, né? Agora, assim, a minha curiosidade em relação a isso, é assim, a gente aprendeu, né? A televisão nos ensinou através aí do programa do Ratinho, que popularizou o teste de DNA no Brasil. Eu quero comunicar que você não é o pai da... Que o teste de DNA, ele é feito no sangue, né? Pelo menos no ser humano, você vai fazer um teste de sangue e compara o sangue do pai e da mãe com o da criança. Esse é o tradicional aí que qualquer pessoa sabe, de teste de DNA. Como é que é feito o que vocês fazem na madeira, né? A madeira não tem o sangue humano. Como é que é... De onde é extraído esse DNA da madeira para fazer essa comparação? Qual é a técnica que vocês usam? Bom, todo organismo vivo, seja ele vegetal, de origem animal ou micro-organismo, qualquer célula desses micro-organismos tem a composição genética. E a composição genética é DNA. E cada um é único. Então, não necessariamente pode ser obtido o material genético de qualquer tecido, de qualquer material que compõe uma espécie, seja qual for. No caso de árvores, poderia-se usar folhas ou frutos ou raízes, qualquer tecido vegetal, incluindo a madeira. Mesmo sendo já um tecido seco, que aparentemente não tem uma consistência viva como o sangue, mas ele tem em sua composição as suas células que contêm o DNA e que são marcas. A gente o considera como marcas, cada um tem a sua marca. Todos nós temos o nosso próprio código genético, nosso conteúdo genético, que faz cada um ser diferente do outro. Então, nós utilizamos essa informação para individualizar as árvores. É o mesmo tipo de teste, como vocês falaram, já deram como exemplo, o teste de paternidade. Se conseguimos fazer isso com um humano, podemos fazer isso com qualquer outro indivíduo, com qualquer outra espécie. E essa é a proposta da Genoma A. Legal. E eu vi no site de vocês como é feito o processo, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo e também lá no nosso site, no florestalbrasil.com, o link para o site da Genoma A, onde tem um vídeo que eles demonstram como é feito a extração, né? Como se fosse uma broca com uma mega furadeira gigante, assim, que perfura a madeira e vocês tiram uma amostra, certo? Essa amostra, ela é coletada lá na floresta, lá em campo, né? E vai para o laboratório de vocês para vocês fazerem o teste do DNA. Como é que é feita essa identificação, essa separação? Imagino que tem que ter um cuidado muito grande para não misturar as amostras, né? Como é que é feito? Vocês fazem um treinamento pessoal lá do manejo florestal para fazer essa coleta? Como é que tem sido a aplicação? Eu vejo que vocês já estão fazendo, né? Já está funcionando essa técnica, já estão trabalhando nisso, né? Sim, as primeiras amostras foram coletadas há dois anos já. E ano passado, novamente, nesse ano, a gente já está em processo. Então, é bem como você falou, e acho que lá no nosso site dá até para ver um vídeo, né? Que mostra bem isso aí. Mas a proposta é você tirar uma parte da planta, a gente escolheu a madeira, a parte da tora, por ser mais estável para transporte, para armazenamento. E a gente pode escolher dois momentos para tirar essa amostra. No momento do inventário, onde essa árvore ainda está em pé, ou no momento em que ela já está em tora, já cortada, né? No pátio da empresa. Geralmente, esse é o mais utilizado, porque você... É mais fácil, né? Ela já está no chão, é mais fácil de tirar. Mas cada empreendimento pode escolher. Esse processo de retirada, como você falou, é feito com uma broca oca, né? Para que tenha uma bagueta, uma amostra seja retirada. E com perfurador, a gasolina, por conta de não precisar um fio elétrico como uma furadeira, né? Ele é um... Como a ideia é tirar uma bagueta de mais ou menos 8 centímetros por 1,5 de diâmetro, então a ideia é que ela seja um momento robusto. Até então, nós mandamos equipe própria para a Roleta, equipe de campo nossa. Mas a gente pode estender isso, né? A empresa, com uma intenção de facilitar ou baratear algum custo, a gente pode estender esse treinamento, né? Tem manuais e guias para que isso possa ser feito. Lá no campo, as árvores têm o número, como você falou, de inventário, e depois ela recebe o número sequencial. Cada empresa tem a sua metodologia, mas cada tora é identificada. Esses dados, eles precisam continuar sendo coletados, né? Isso, inclusive, é verificado pelo Comando de Controle. Mas a gente vai adicionar um dado que é a partir dessa retirada do pedaço da madeira. Então, essa bagueta de madeira, ela vai dentro de um tubo plástico com sílica para que seja toda a propriedade, toda a qualidade da amostra seja preservada. Esse tubo tem um código de barras que, ao terminar a coleta e tapar o tubo, eu associo com o aplicativo de celular, código de barras ao número da árvore. Por vezes, como você viu lá na Blue Timber, também se usa o Sintambay Floor. Então, é bem fácil eu ler o QR Code da tora e associar ao código de barras, né? Então, ele faz esse link, passando a atribuir aquela amostra, que por enquanto é amostra, depois vai ser um dado a esse banco de dados. Essas coletadas, colocadas em caixas apropriadas, essa madeira é transportada para Piracicaba, para o nosso laboratório, onde essa amostra é processada, né? O DNA é extraído. O Dani pode dar mais detalhes disso, tecnicamente. E, através das técnicas, a gente identifica como primeira etapa. Então, isso aqui é um IP roxo, claro, no nível de espécie. E o indivíduo número 35, por exemplo, que vai ter lá associado a ele dados de coordenada geográfica, dimensões, etc. Então, a gente consegue amarrar tudo isso aí com transparência, com clareza, com segurança. Essas, a gente ainda mantém tanto amostras físicas, né? Quanto amostras elaboradas, preparadas, né? Em nosso arquivo de amostras, que pode estar em outro ambiente, ou, se for o caso, em um ultra-freezer, que chega a menos 80 graus, para que isso seja silva de testemunha. Se algum dia alguém quiser amostrar pelo pedido, pelo número, a gente diz o código. Se alguém quiser amostrar comparando essa madeira com o toco, é possível, né? Então, disponibilizando uma amostra de contraprova, de testemunha, ou repetindo a análise, se for preciso. Então, todo o processo, como o David disse, inicia-se lá na floresta. A amostra ganha um código de barras. Esse código de barras, ele segue dentro do laboratório, durante todo o processamento da amostra. Então, a amostra é processada, é triturada lá no laboratório. Estão feitos todos os procedimentos para a obtenção do DNA que constitui aquele indivíduo. E, como eu disse anteriormente, cada um contém o seu próprio DNA. E, a partir disso, nós utilizamos a tecnologia do sequenciamento de DNA, que já vem aí há algumas décadas já sendo melhorado. Tivemos a primeira geração de sequenciadores de DNA, a segunda geração, a terceira. Estamos na quarta geração e aí a tecnologia que a Genoma A utiliza é a top de linha. É a mais recente, é a mais trabalhada, desenvolvida, né? E permite uma identificação eficaz, rápida, um processo muito rápido. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo demora para eu ter o resultado, assim, né? Claro que tem esse tempo de logística. Pelo que você falou, vocês estão trabalhando hoje no projeto de uma área que é uma concessão estadual, né? No estado do Pará. Então, vocês coletam a amostra ali e ela vai para Piracicaba. Tirando esse tempo do transporte aí, que, sei lá, vai de avião, provavelmente, né? Até chegar aí, em quanto tempo vocês conseguem ter o resultado? Assim, ó, tá aqui, já sequenciei, tenho o resultado para dar. É rápido? É rápido. Numa rotina de laboratório, colocando, assim, um tempo grande, para não colocar nada muito, a gente gasta aí um dia na extração de DNA, no dia seguinte já está sendo analisado, já pode ser analisado. E aí é o tempo dessa corrida que a gente fala, da análise dessas marcas que cada DNA possui, envolve trabalho não só laboratorial, mas muito trabalho computacional também, porque consiste na análise de dados genéticos. Então, são comparações com outras espécies, comparações com bancos de dados, comparações com marcas que existem dentro do DNA, né? Que marcam cada um de forma diferente. E aí é mais um dia, mas, sei lá, vou colocar aí, numa rotina de laboratório, uns três dias de análise. Além de servir para dar mais segurança, eu acho que também serve para confrontar com a metodologia que a gente tem hoje, de rastreadibilidade, de inventário e tudo mais, né? E validar se realmente o que a gente tem hoje, que se faz tradicionalmente, né? Porque imagina assim, que é o investimento que é feito, né? Eu não imagino que seja muito barato para fazer isso, né? Então, tem que ver também a questão da viabilidade econômica do manejo florestal, mas eu vejo que é realmente, como eu falei no início, né? Antes de a gente começar a gravar, acho que a próxima fronteira que o manejo florestal tem que chegar é nesse nível, né? Profissionalizar cada vez mais. Eu acho que se vocês estão, como a gente fala popularmente, né? Subindo o sarrafo da tecnologia do manejo florestal, e isso seja de incentivo para a pessoa, não, eu quero chegar aí, eu quero fazer isso também no meu manejo, né? E aí, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais acessível, como todas as tecnologias que existem, né? Vão ficando mais acessíveis, a tendência é essa, né? Tudo ir se barateando mais, conforme vai se aprendendo mais, vai melhorando os equipamentos, como você falou, né? Isso está em constante evolução. E aí, o que eu queria perguntar é justamente isso. Do que vocês já experienciaram nesses anos trabalhando com isso? Dois anos, né? Que você falou, David, que vocês estão fazendo isso já, né? Nesses dois anos, vocês conseguiram validar realmente que o manejo florestal, como ele existe hoje, ele funciona? Vocês encontram muitos erros, erros de identificação no inventário? Existe isso ou não? Ou realmente o DNA serve realmente para validar que aquilo que se faz hoje, ele funciona? Das amostras que a gente realizou até hoje, que foram em duas áreas, né? Da Blue Timber, com a Conceição Estadual e da Samizio, com a Conceição Federal, a gente não encontrou erros que conflitassem assim. Mas se eles aparecerem, acho que é um gatilho para corrigir, para reparar, enfim, de alguma forma. Mas, por enquanto, não encontramos isso. De qualquer forma, o resultado, ele é muito transparente, porque é o sequenciamento de DNA daquele indivíduo. Então, ele sempre, ele vai estar ligado a um indivíduo e vai acompanhar ele para qualquer lugar que ele siga. Então, de fato, uma pela outra não vai dar para colocar, não vai dar para fazer balanço de massa e nem tirar uma outra espécie, mesmo que seja uma outra árvore, mesmo que esteja do lado da que estava selecionada. Então, isso, sem dúvida, vai trazer essa garantia, né? E eu imagino que, além da questão da rastreadibilidade, eu queria perguntar para a Daniela, vocês conseguiram encontrar, além da questão da rastreadibilidade, vocês conseguiram encontrar alguma outra coisa que consiga se extrair de informação da floresta, por exemplo, das próprias populações, né? Os traços genéticos ali, por exemplo, do IP, né? Eu sei que tem regiões que a gente vê em áreas de manejo que você tem verdadeiros bolsões de IP, que você vê um do lado do outro mesmo ali. Então, você imagina assim, acho que aqui é a mesma origem genética, pai e filha ali. Dá para identificar isso? Vocês conseguem extrair esse tipo de informação? Sim, é possível. A metodologia que nós utilizamos, ela nos dá informações sobre diversidade. Ela vai direto nesse ponto, é a diversidade genética existente entre as árvores que nos mostra a individualidade de cada um. E, ao mesmo tempo, podemos utilizar esses dados para estudos de diversidade, para estudos do que se quiser avaliar ali naquela área, como esse exemplo que você citou agora, ou como qualquer outro, para estudo geral de diversidade mesmo. é possível fazer a identificação de espécies diferentes e dentro de uma mesma espécie e identificar como está a variabilidade dentro dessa espécie, dentro de uma área onde só existe T, como eles são, se eles são muito aparentados ou não. Toda essa informação é possível se alcançar com a técnica. Nossa, que legal. É realmente impressionante. E, assim, uma coisa que me surgiu agora, se a maioria do IP, por exemplo, que a gente está falando muito do IP, ele vai muito para fora do Brasil, é a espécie mais exportada do Brasil, são os deck de IP, a madeira serrada e tudo. Se, por exemplo, o gringo chegou lá na Europa, aquele deck de IP que está na piscina dele ali, se ele quiser rastrear isso de alguma forma, eu quero saber se realmente veio daquela área ali. Ele consegue fazer isso lá? Tipo, se tiver uma outra empresa na Europa que faz esse tipo de levantamento com DNA, faz isso de DNA, ele tira aquela amostra assim, ó, quero comparar, quero saber de onde veio a coordenada geográfica, de onde veio o deck de IP da minha piscina, é possível então fazer isso? Sim, é possível. A madeira mesmo já processada, até um certo nível de processamento, é totalmente possível. Principalmente quando trata-se das nossas madeiras aqui, que não cabe um alto nível de processamento, justamente pelo valor delas, é totalmente possível obter DNA delas e chegar lá no toco de onde ela saiu. Que legal, sensacional. Sim, também, né, como o David comentou, é mantido aqui o banco, o banco genético, o banco de... banco genético, não sei se está correto em falar, mas o DNA que foi extraído e também a madeira. Então, tem a contraprova aqui. Sensacional. E vocês acham que, assim, que a longo prazo, eu imagino que já ficou claro pra mim aqui que é viável, mas vocês acham que é possível expandir esse projeto? Que a empresa de vocês, por exemplo, consiga atender, ou que outras empresas até que possam surgir aí, né? Venham atender todo o mercado brasileiro, é possível trabalhar dessa forma? Da gente sonhar que todo o manejo florestal do Brasil vai ter madeira rastreada a nível de DNA? É, a gente se fez essa pergunta e se preparou pra isso, né? A gente espera que seja em curto prazo, né? Eu acho que a profissionalização do setor madeireiro, que você bem colocou, era necessária pra valorizar a floresta, pra valorizar a madeira, pra valorizar o próprio empresário do setor, né? Ou os empreendimentos comunitários que sejam, mas a partir de que ele sai de um estereótipo de uso de madeira ou madeireiro simplesmente, mas que ele possa ser um gestor de ativos florestais, um gestor de ativos com essa qualidade de valor adicionado e rastreabilidade. Então, nesse momento, isso tem um grande valor associado, de fato. Então, ele pode atribuir isso aí aos diversos elos e esse elo pode tirar-se a contraprova comparando, sim, usando isso em dados de até outros laboratórios, se for o caso, ou solicitar um teste sério que a gente repita, também é possível. Complementando quanto à capacidade de análise, estrutura que a Genoma A tem hoje, todo esse processamento dentro do laboratório, ele é automatizado. Então, isso aumenta muito a capacidade de análise do número de amostras. Hoje, nós, com o que tem hoje lá no laboratório, é possível fazer análise aí num dia, por vez, assim, por batelada, de mil a duas mil amostras por dia. Então, você coloca isso em 300 dias no ano, enfim, ou diretão, né? Para quê 300? 365, né, Deide? Acho que o complemento disso, que pode ser interessante, né? Vamos pensar que hoje é manejado dois milhões e meio de árvores, aproximadamente, por ano, né? Hoje, nos cálculos entre equipamentos, tempo e... A nossa capacidade instalada, ela foi calculada para um milhão de amostras por ano. Hoje, a gente, inclusive, tem uma área já reservada para ampliação, e a gente está preparado para, à medida que for necessário, a gente consiga duplicar e atender toda a necessidade de rastreadibilidade de madeira do Brasil. Inclusive, aproveitando aqui um parênteses, a gente pretende não rastrear só a madeira, não que seja pouco, mas a gente também pretende, através dessas técnicas de DNA, fazer outros trabalhos, né? Com frutas, com peixe, com outras necessidades, né? Ah, a gente estava falando que é possível, né, extrair o DNA de qualquer parte da árvore, inclusive de qualquer matéria orgânica, né? Então, eu queria saber assim, vocês têm também vontade, pretensão e ideias de trabalhar também com outros tipos de produtos, além da madeira, né? Então, você falou de frutas e outros tipos de produtos. É um projeto já em andamento? É uma coisa futura? O que está faltando, assim, para vocês avançarem para essa parte aí? Podemos fazer uma dobradinha aí, né, Dani? Sim, a gente já está fazendo alguns estudos, parcerias e prospecções, do que a gente chama de DNA ambiental. Então, a ideia é usar essas técnicas para identificação de plantas. Lá para o manejo florestal também, para parcelas permanentes, por exemplo, para o monitoramento dessa biodiversidade, para levantamentos florísticos ou para fiscalização. Esses usos todos estão previstos e desejáveis, né? Mas a gente também está bastante focado em trabalhar com a fertilidade dos solos. Então, usar técnicas de DNA para identificar esses micro-organismos do solo e a relação que eles podem ter com a fertilidade, seja para solos florestais, para plantações florestais ou para solos agrícolas. Então, a gente tem olhado muito para esse rumo e se preparando para fazer algo nesse sentido. Hoje, a gente já faz um trabalho de DNA ambiental, focado em conservação de espécies para mineradoras e a gente pretende ampliar nesse sentido de ser aproveitado pelas empresas que cultivam também. ou os nossos parceiros são as consultorias ou empresas que assessoram esse trabalho de fertilidade do solo ou fertilidade necessária para os cultivos. Sim, eu vou complementar, lembrando da microbiota do solo, né? Que, como a gente sabe, os micro-organismos presentes ali, né? Que compõem a biologia do solo, por muito tempo foi ignorada, não sei se essa é a palavra certa, mas não foi olhado tanto para a parte biológica e quantas funções eles podem ter ali. Então, toda a parte de fertilidade, ela está associada com ciclos que são desenvolvidos por micro-organismos, por bactérias responsáveis por ciclagem de nitrogênio, ciclagem de carbono e disponibilizam esses nutrientes às flambas. Por muito tempo também, foi feita a identificação desses micro-organismos de maneira tradicional, com cultivo em laboratório de microbiologia, por plaqueamento. Ainda é super necessário, mas com o sequenciamento de DNA, nós tiramos um problema de identificação desses micro-organismos presentes no solo. Porque cada um tem a sua forma de ser cultivado, para cada um existe uma metodologia de cultivo e fazer isso no laboratório é muito demorado, muito trabalhoso. Não que não seja necessário, sim, é muito necessário ainda, mas para vocês terem uma ideia, 99% dos micro-organismos, de forma geral, não só do solo, tem também micro-organismos que vivem dentro das plantas, que têm suas funções benéficas, não são micro-organismos que causam doenças, por exemplo. Mas 99% dos micro-organismos não são cultiváveis, não há técnica microbiológica para cultivo e identificação. Então, o sequenciamento acaba com esse problema. É claro que a parte taxonômica da identificação ainda é necessária, sempre será necessária, mas isso nos ajuda muito e na rapidez também, no volume de trabalho, no volume de laboratório mesmo. Então, as aplicações são infinitas. Tudo que tiver DNA, dá para ser analisado hoje. Tanto micro-organismos que podem ser doenças, podem causar doenças, como os benéficos. E essa é uma grande demanda que existe hoje, principalmente nos solos agrícolas. É muito bom. E como eles contribuem para a fertilidade. Realmente, eu acho que não tem limites. Acho que o limite é a criatividade e a curiosidade de saber, vamos ver até onde a gente consegue chegar e ir cada vez mais fundo. E eu acho que a palavra é transparência, que esse tipo de tecnologia traz, principalmente para o manejo florestal, que hoje é muito atacado. A gente sempre fala aqui no Florestal Brasil do quanto o manejo florestal é colocado como o vilão do meio ambiente. Na verdade, eu sempre defendo, a gente sempre fala aqui no Florestal Brasil que o manejo florestal é, na verdade, aquele que mais protege o meio ambiente se for feito da maneira adequada. E eu acho que uma tecnologia como essa a nível de DNA, de rastreadibilidade por DNA, ela vem para mostrar isso, para colocar uma transparência total, a identificação, a rastreadibilidade, a humanidade florestal. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, pela tecnologia que vocês desenvolveram, eu realmente achei fantástico. E assim, eu queria que vocês dessem um último recado aí, quem quiser conhecer mais do trabalho da Genoma A, como é que faz, quiser mandar currículo para vocês, como é que faz aí para encontrar e conhecer mais, mais de perto o trabalho da Genoma A. Quer falar, David, do site? É, a gente tem um site disponível hoje, a gente tem nos dedicado a fazer uma espécie de curadoria de conteúdo, onde a gente vai dar publicidade para esses usos e essas técnicas. A gente ainda está preparando isso, provavelmente seja através de um blog ou de canais de podcast como esse que a gente está trazendo, para que isso possa ser de conhecimento das pessoas. acho que a gente acredita nesse trabalho em rede, colaborativo, valoriza muitas conexões e por vezes, como você disse, de repente a pessoa sabe que isso é possível, facilita para ela, deixa mais barato o processo, agiliza o processo usando uma tecnologia de ponta, com transparência, com mais segurança, credibilidade. Então, a ideia é que as cadeias de valor possam aproveitar disso e a gente também está disponível para pessoas, empresas que queiram saber mais, que queiram nos fazer uma visita, que portas estão abertas e a gente também está disponível, tem os nossos contatos no site, mas a gente está disponível para atender dúvidas ou quaisquer demandas que possam ter. com isso aí. Estamos também no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, sempre trazendo informação. Vou colocar todos os links das redes sociais, do site, tudo da Genoma aí, se quiser mandar o currículo para eles perturbar lá no direct, fala com a Daniela lá, não está? Isso, era bem-vindo. Bem-vindo. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, realmente foi um papo muito bacana, muito diferente do que a gente já trouxe aqui, realmente muita tecnologia envolvida no setor florestal. É isso que a gente gosta de trazer aqui, a gente gosta de divulgar esse tipo de coisa. Contem com a gente para divulgar todas as novidades que surgirem do trabalho de vocês. E você que está seguindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo que ajuda muito a gente a divulgar o setor florestal. Essa é a nossa ideia aqui no Florestal Brasil. Você também pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, em todos os agregadores de podcasts que existem no mundo. tem lá o FlorestCast e também diretamente no nosso site. Se você quiser ouvir pelo navegador, dá um page view lá para a gente que ajuda. É só entrar no florestalbrasil.com. Beleza? Galera, muito obrigado e até o próximo programa. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!